A Ordem dos Enfermeiros considera prematuro o fim da obrigatoriedade da máscara em outubro. O organismo alerta ainda para a possibilidade de Portugal não alcançar a imunidade de grupo este ano. O Governo espera chegar, em meados de outubro, aos 85% dos residentes em Portugal com o esquema vacinal completo contra a Covid-19. Mas antes de essa meta ser alcançada, o plano de desconfinamento prevê acabar com o uso obrigatório de máscara em todos os espaços logo no início desse mês. Uma medida sem sentido para a Ordem dos Enfermeiros. O organismo defende que, em primeiro lugar, Portugal deve chegar aos 85% da população totalmente vacinada para que seja levantada a obrigatoriedade do uso de máscara, já que essa é a percentagem reconhecida pela Organização Mundial de Saúde para interromper cadeias de contágio. Num comunicado enviado às redações, a Ordem refere que, face à evolução incerta da Covid-19 e das várias questões que ainda aguardam maior evidência científica, está contra o fim da máscara em outubro, independentemente dos números finais da pandemia de agosto e setembro, mês em que se inicia a época gripal e se prepara o inverno. Fatores que levam a Ordem dos Enfermeiros a acreditar que Portugal não deve atingir a imunidade de grupo durante o ano de 2021. A posição dos enfermeiros surge depois de o governo de António Costa ter definido um plano gradual de regresso à normalidade. Daqui a três semanas, altura em que 70% dos portugueses devem estar totalmente inoculados, está previsto o fim do uso obrigatório de máscara em espaços públicos e ao ar livre, excepto em situações em que não é possível manter o distanciamento social. Um mês depois, o objetivo do Executivo é acabar de vez com os rostos tapados.